É, elas estavam me vendo todos os dias pela televisão, entendeu? Eu que não estava vendo elas. Mas lógico que dá saudade de, tipo, ela trocar ideia. Sim, claro. E, pô, 100 dias depois, saiu de lá como? 101 dias, porque... Ainda, no 31, a gente ainda dá aquela ralação, filho. Aí saiu, tá bom, 101 dias depois, chegou lá, olhou pra Maranhão e, caralho, tô galudão, velho. Ah, não. É foda. Assim, é o tipo de coisa que passaria na minha cabeça, tá ligado? Claro que passaria na minha cabeça. Mas pior que não.